Vamos conversar aqui com o doutor Elton Costa, delegado da polícia, estamos aqui na Digna Delegacia Seccional, porque ontem tivemos uma ocorrência em Atibaia, onde um homem foi baleado e o outro acabou sendo detido por tráfico de drogas. Queria que você nos explicasse como que foi esse caso em específico. Pois bem, no final da manhã de ontem, policiais civis da delegacia de Atibaia, eles se dirigiram a um ponto da cidade, uma comunidade carente conhecida como o centro de ponto de tráfico de drogas, para realizar uma investigação. Em dado momento, eles conseguiram identificar um indivíduo, que era conhecido nos meios policiais pela sua participação em uma organização criminosa, em uma situação ali nítida de tráfico de drogas, que ele estaria deixando droga naquele local. Por conta disso, eles solicitaram apoio aos policiais e foram realizar a abordagem desse indivíduo. Ao ser realizada a abordagem, esse indivíduo se aproveitou de uma situação, conseguiu fugir, correndo em direção à usina de reciclagem, e por conta disso, um dos policiais saiu em seu encalço. Só que em dado momento, esse criminoso, ele sacou uma arma e desferiu um tiro contra os policiais, e o policial conseguiu se abrigar e efetuar algum disparo, vendo que havia atingido. Só que o indivíduo, mesmo assim, conseguiu fugir. Por conta disso, ele retornou onde estavam os outros policiais, encontrou a droga em que esse indivíduo estava levando até esse ponto de tráfego, e já informou toda a rede policial do ocorrido. Por conta disso, eu fui comunicado, estando aqui em Bragança Paulista, fui comunicado do ocorrido, e me dirigi imediatamente até Atibaia para prestar apoio aos policiais. Ao chegarmos lá, eu tomei conhecimento de que, possivelmente, um desse indivíduo que havia sido baleado, estaria solicitando socorro aqui no Hospital Universitário em Bragança. Por conta disso, solicitei que uma equipe da DISA, ligassem de narcóticos, de drogas, se dirigisse até o local, e junto com os policiais militares que estavam realizando uma outra escolta de um outro indivíduo preso, conseguiram abordar três indivíduos e mais um indivíduo baleado. O indivíduo aliado, ele foi submetido a uma cirurgia, não corre risco de vida, penso que rapidamente ia ter a alta médica, e esses outros três indivíduos que estavam com eles foram conduzidos, naquele momento, à delegacia de Atibaia. Na delegacia de Atibaia, nós passamos a realizar umas outras investigações e conseguimos verificar que um desses três indivíduos era irmão de sangue, ou de criação, não me recordo bem, desse primeiro indivíduo que havia sido preso, que estava preso agora, mas baleado, no hospital. Por conta disso, e verificamos que possivelmente ele teria outras porções de drogas em sua casa, e assim realizamos uma nova ação até a sua residência, e lá encontramos outra quantidade de drogas. É necessário informar que tanto em um quanto em outro local, encontramos considerável quantidade de drogas. Então, por conta disso, nós tivemos dois indivíduos presos por tráfico de drogas, e que conseguimos encontrar grande quantidade de drogas. Esses indivíduos já eram conhecidos do meio policial, e até por isso acabou ficando um tanto quanto mais fácil reconhecer eles? Sim. O primeiro indivíduo que foi baleado, ele não só era conhecido por integrar uma organização criminosa, mas como também ele já havia sido investigado outras vezes, e já havia sido indiciado por outros crimes, como roubo e tráfico de drogas. Então, se tratava de uma pessoa muito conhecida, e como você bem disse, foi o que possibilitou um pronto reconhecimento no momento que ele foi apresentado aqui ao Hospital Universitário para ser socorrido. Que essa integração dos policiais que foram realizar a abordagem com o policial de lá, já possibilitou que ele fosse reconhecido como sendo aquele que fugiu, e que por conta disso, sendo preso em flagrante. Vocês encontraram ele aqui na Gaúce, em Bragança Paulista. Você explicou um pouco sobre como funciona, mas queria que você detalhasse um pouco mais como que foi toda essa busca junto aos hospitais, tanto de Atibaia, que de Bragança, também essa integração das forças policiais das cidades. No momento que recebemos a comunicação de que haveria um possível indivíduo baleado, imediatamente todos os policiais passaram a realizar verificações em todas as unidades de saúde, tanto de Atibaia, quanto da região também, especialmente aqui em Bragança, que é um núcleo, uma referência na questão de saúde, de pronto atendimento, também como em Mariporã, pela proximidade com Atibaia. E nesse interim, depois de alguns minutos, recebemos a informação que um indivíduo com ferimento à bala de fogo havia dado a entrada ao pronto-socorro, e que de pronto fizemos a correlação entre o fato que havia ocorrido em Atibaia, o que possibilitou que os policiais se dirigissem rapidamente ao local, e assim identificassem como sendo o indivíduo que havia fugido. Doutor Elton, desde já te agradecer por ter nos explicado sobre mais essa ocorrência, mais esse trabalho da Polícia Civil, e agora qual é o trabalho a ser realizado neste caso? Pois bem, esses dois indivíduos foram presos, responderão o processo criminal, haverá ainda investigações para se encerrar esse inquérito, mas é certo que, por integrar em organizações criminosas, nós mantemos, tanto pela delegacia de investigações sobre entorpecentes aqui de Bragança, como a delegacia de Atibaia, uma investigação perene e constante em relação ao tráfico de drogas. Então, obviamente, que a nossa investigação não se encerrará com esse fato isolado, mas se manterá no sentido de identificar todos os outros integrantes da sua organização e de conseguir, então, detê-los.